Corou o pneu, hein? Corou, mano. Na luta, meu irmão. Na luta. Tá certo. Vambora, vou dar uma força pra você aí. Vou apagar aí pra você, o trampo. Quer ver, mano? Boa. Vou forcalecer. Amém? Receba que você tá trampando aí na luta. Vai ser izando de boy. Vai ser izando. E qual que é o motivo especial? Ah, o filhote, mano. É. Profilinho, meu Deus. Isso é a melhora pra ele, né? Não pode parar. Tem que... Tá sempre aí. Não é louco, né? Que Deus continue te ajudando aí, né? Nas batalhas. Deus abençoe, mano. Aí, o pneuzão. Começou agora a trampar? Comecei, mano. É. Desenho do pneu ainda já furou. Bora, mano. Pra dar uma motinha. Tem bastante parcela? Tem 13 ainda. 13,9 centão. Tama aí na luta, hein? Caramba. Tentar conseguir juntar o dinheiro. Ah, nunca atrasar, né? Aí, a gasolina, pneu, né? Alimentação sua também no dia a dia, né? É, agora ficou no jeito, meu irmão. Agora ficou, mano. Abençoe mesmo. Amém. Amém. Tava ali, tava... O pneu furou na hora que tava descendo, nas entregas já... Comecei a pensar o que que eu ia fazer, mano. Tinha feito nem o dinheiro, nada. O pneu ia pensando, pensando, mano. E Deus mandou o anjo. Tava conversando com Deus e Deus mandou o sinal, mano. Deus abençoe mesmo. De verdade, passando por uns problemas aí. A cabeça a milhão, sendo várias coisas. Só Deus mesmo pra nos ajudar. E os anjos de Deus que tá aqui na terra. Deus abençoe mesmo. Agradecimento que tava precisando mesmo. Que Deus aí tá na sua vida, que vai te ajudar em tudo. Às vezes a gente passa algumas dificuldades, algumas provações. Mas lá na frente, a vitória é garantida, né? É, na correria, nas entregas aí. A melhora do filho. Pagar ela, a parcelinha dela. Deixar faltar, né? Ganha pão, né? Ganha pão, né? Ganha pão, né? É minha guerreira aqui, mano. Que benção. Tá comigo em todos os momentos aqui. É ela. Deus continue te ajudando, te abençoando. Quero deixar também uma ajuda pra você. Deus abençoe. E todo mundo que tá acompanhando. Sentindo o coração, eu creio que um pouquinho de cada vai fazer diferença pro nosso amigo aí. Terminar de pagar sua motinha. Ajudar ainda mais sua família. Claro que vai. Sem palavras, mano. Se quiser, já deixa a gente comando. Deus abençoe de coração mesmo, cara. Você tem pix? Tenho. Mandei uma ajuda pra você. Ele chegou aí. Chegou sim. Deus abençoe, cara. Nossa. Vai ajudar muito. Você não sabe como mesmo, cara. Deus abençoe mesmo. Deus é bom demais. E que Deus abençoe que nunca falte nada pra você. Você sempre aposta ajudando os outros aí. Deus abençoe mesmo. De coração. Vai dar tudo certo. Veja a certeza. Vai sim. É só o começo aí da sua vitória. Muitas pessoas também vão ajudar, vão apoiar nessa classe de motoboy que eu admiro demais aí. Todos guerreiros, né? Que traz aí o alimento na nossa casa. Se arrisca aí no trânsito que é tão complicado. E muitas vezes tem pessoas que não dão valor, né? Acho que é fácil. Mas não é, galera. Tem a manutenção da moto. Você vê o pneu furo. É corrente. É gasolina. É acidente. É complicado, né, meu irmão? A gente tá sujeito a tudo aí na rua aí. E... É difícil mesmo, cara. Mas tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás, né? Sem palavras, né, mano? Ajudou muito aí. Qual que é o seu sonho? Ah, o meu sonho? Vê a família bem mesmo. Meu filho bem. E... Fazer uma faculdade aí. Pretendo, viu? Que bênção. Pretendo fazer uma faculdade aí pra... Do que? Quero fazer psicologia. Meu sonho um dia aí eu vou... Vou realizar. Com certeza. Vai sim, meu irmão. Vai dar tudo certo. Deixar você aí na correria agora. Que tem muita coisa ainda pro dia, né? Tem. Tem muita coisa ainda. Tá com as entreguinhas aí já no jeito. Tá certo? Tudo... Um esqueminha já. Deus abençoando, cara. Vem lá, irmão. Vai dar tudo certo. Deus abençoe muito, meu irmão. Fica com Deus, hein? Amém.